Bom dia, bem-vindos ao Galpão Nativo. Estamos começando uma nova temporada, e de casa nova. A partir de hoje, a cultura e a boa música do Rio Grande do Sul e latino-americana vão passar por este cenário. E tem mais uma novidade. Uma nova parceira vai dividir comigo o comando deste programa. Maria do Carmo Soares de Lima. Esta guria, doble chapa, vai estar aqui apresentando comigo o Galpão Nativo, num intercâmbio artístico-cultural latino-americano. Cantora, radialista, compositora, ela é uma moça cheia de talentos e muitas histórias para contar. Bom dia, eu nasci e me criei na fronteira de Santana do Livramento e Ribeira ali. Essa vontade de andar pelo campo, de viver no campo, de entender ou de gostar do campo, se deve a um amor que passa, eu acho, de pai para filho, e de avô para pai, e de bisavô para avô, e assim, sucessivamente, árvore genealógica. A gente tinha bastante liberdade para inventar coisas para se divertir, assim, com o que a natureza oferecia. De fato, nunca nos faltou nada, eu acho que tivemos tudo. Tudo que essa agorizada da cidade tem, a agorizada do campo também tem. Utilizando a imaginação, né, e eu sempre gostei muito de cavalo, né, assim, quando tinha alguma atropiada, alguma coisa, era o que eu queria fazer, né. Eles não deixavam, porque era coisa de guri, fazer tropiada, ficar uma semana a campo, mas são coisas que tu vai buscando depois, e aí acontece uma cavalgada, tu já tá um pouquinho mais grande. Bom, a guitarra e a música, fui eu que cheguei na vida delas, entendeu? Porque elas sempre tiveram na nossa família. A família toda do pai é de músicos, é de guitareiros, na tribo de Las Suárez de Lima, e a gente aprendeu olhando, de início era mais olhando, assim, até que chegou o momento de que eu também quero fazer parte dessa tribo. Esse disco solo, eu fazia faculdade de veterinária, lá em Bagé. Só que quando eu ia para os estágios, em vez de levar livros ou coisas assim, eu levava a guitarra, né. Às vezes tinha que fazer ronda de noite, nos aras, lá em Bagé, quando fazia estágio. E nós tínhamos que ficar acordados a noite inteira, e o único jeito de ficar acordado a noite inteira era guitareando um pouco. E agora, hoje em dia, que se acomodou tudo, a música é a minha profissão, né. E a veterinária é o meu hobby, é todos os meus carinhos. O Juan Moreira faz parte da minha vida, assim, desde que eu comecei a sonhar com ele. Quando eu entrei na faculdade, eu ganhei de presente o Moreira. Eu acho que todo veterinário tinha que ganhar um bicho quando começa a faculdade, sabe. Para ser um bom veterinário. Ou para ser um bom músico. Ele estava numa caixinha. Só ele. Tinham vendido todos os irmãozinhos dele. E aí faltava ele. Isso na cantina, assim, da faculdade. E aí, quando eu vi, foi amor à primeira vista, não teve outro. Digo, vamos para casa, Moreira, tu mesmo. Moramos em Bagé. Moramos em Rivera. Agora estamos morando em Porto Alegre. Agora tem a Caú, que é uma gatinha que eu ganhei do meu amigo Mingau Blanco, que é outra companheira. Só que a Caú é do Moreira, não é minha, entendeu. A gata é do cachorro. E o cachorro é meu. A gente vai aumentando a família. Seria lindo um cavalo, né. Mas aí o cavalo não tem onde botar. Por enquanto. Eu gosto de adrenalina, né. Gosto de acordar bem cedo, tomar um potão de açaí e entrar no mar e nadar. Ou tentar pegar uma onda. Ou subir um cavalo e fazer algumas coisas assim com entusiasmo. Essa nova etapa da minha vida trabalhando na televisão. Está acontecendo um monte de coisa dentro e fora da gente. Que eu digo eu, Juan Moreira e Caú, falo por nós três. Que é assim, é se arriscar. Eu acho que a gente gosta disso, sabe. De pegar estrada, de se aventurar, de transmitir as coisas que a gente vê no caminho, sabe. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para convidar com vida, para convidar com experiências. Acho que existe isso dentro de nós. E parece que vai em suas orillas todo o oro do sol, todo o oro do sol, convertido em as flores amarilhas. Caminitos de tierras coloradas, no lo sabe, donde quiera. Caminitos de tierras coloradas, son propios de ribera. Caminitos de tierras coloradas, son propios de tierras coloradas, que é um sangriento tajo. E parece que vai em suas orillas todo o oro do sol, todo o oro do sol. Convertido em as flores amarilhas, de la vulgar e mil de mar e amor, de la vulgar e mil de mar e amor. Como o tempo que cambian sus matices e de ocre viejo, se empañan cigarruas. Em as tardes de julio de julio, com seus grises, seus sepias, melancólico acentuam e o lenas de valles e de zanjas. Al tráfico continuo de los días, en invierno, con carros de naranjas, en verano, carretas de sandía. E parece que vai em suas orillas, todo oro do sol, todo oro do sol, convertido em as flores amarilhas, de la vulgar e mil de mar e amor. Y en cada madrugada, es cosa cierta, que le chero a caballo en el carro, chiflando una mollinha los despierta. Acompasada, al chapeleo del carro, en la modorra de la siesta abierta, cuando una serie de carretas pasa, lenta y pesada, se oye el estridente grito del eje que reclama grasa. Carreteros y bueyes, ya del viaje, hartos y moeños, ante sus ojos miran el paisaje, perfumarse de rojo en los caminos, esos caminos rojos de mi tierra, alfombrados de polvo de ladrillo y que la María Mola, en primavera, se complace en bordearlos de amarillo. Caminitos, Caminitos de Rivera. Seja muito bem-vinda ao Galpão Nativo, María do Carmo. Gracias, querido. Que bom que tu estás com a gente. Que alegria, sim, de verdade que é muito bom, sim, muito, várias coisas emocionantes. Me honra estar aqui, na terra da minha mãe, né, Rio Grande do Sul, levantando esta bandeira pela tradición, pelo folclore, pela música. Como é que tu te sentes? E agora que tu vai participar do programa Galpão Nativo, vais apresentar o programa, como é que tu te sentes e qual vai ser a tua participação? Então, eu me sinto honrada, primeiramente. É sempre um voto de confiança, algo que me enorgulhasse muito, da TVE, dos colegas de trabalho, de independente. O voto de confiança é algo importante, que eu possa receber, assim, eu seguro com as duas mãos, sabe? E espero poder, assim, regar todos os dias com a água mais pura e limpa que eu conheça. E aqui tem dessa água. Então, acho que vai ser um bom momento. Acredito que, culturalmente, vamos enriquecer, não somente quem está nos assistindo, mas nós aqui, no Galpão Nativo, ter a oportunidade de guitarrear com todos os colegas que passam por este palco, verdade? Por este galpão. E, bueno, o meu papel vai ser apresentá-los, fazer-lhes uma boa companhia, servir um mate bem gaúcho para o senhor, e cantar sempre que convidarem, a gente aceita. Tá bem. Agora, como o objetivo do programa é música, vamos tocar mais uma? Sim, claro, vamos sim. Vamos lá. Então, eu que agradeço ao pessoal, a equipe enorme que tem aqui na TVE, esses profissionais que olham no olho da gente através dessas câmaras. E, bueno, eu gostaria de fazer uma homenagem a um gaúcho que eu admiro desde sempre, musicalmente. Se chama Renato Borghetti, ele toca gaita. E muito ele me contou da música gaúcha que eu gosto. Então, quero apresentar os meus amigos e companheiros musicais. Lá nós temos o Ignacio, aqui é o Neuro, e aqui o Joaquim. Buenos gaiteiros e interneiros. Então, vamos ver aquela música. Vamos, claro. Este é de bailar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL porque até aquele momento havia uma separação bem distinta de o que caracterizaria a música com a inspiração folclórica ou ambientada na paisagem rural do estado e a música urbana, a música que era feita principalmente na capital e nós propondo isso, esta fusão, justamente a partir da capital isso criou certos ruídos e tal, algumas vaias e também uma certa curiosidade que música é essa, estou gostando, coros é muito rico musicalmente o tambo do bando o que marca, quais são as características que marca essa música do tambo do bando como vocês, o que mexeu tanto com as pessoas eu acho que talvez a coisa que tenha mais corrido ao nosso favor e mesmo do outro lado da moeda também tendo sido aquela coisa que mais causou aversão não diria, talvez uma palavra um pouco pesada mas mais causou contrariedade foi justamente isso, da gente não ter preconceito em tocar uma canção de inspiração absolutamente universal como fazer uma milonga absolutamente tradicional como vai ser a Alma de Poço, que nós vamos cantar em seguida com a temática já voltada lá na questão do galpão, do homem do campo, enfim mas sempre procurando, me parece, não a questão do uso e do costume sempre procurando a alma desse gaúcho eu gostaria de conhecê-lo, saber o nome de vocês quem vai apresentar o Cachoeira? por favor no teclado no teclado Marcelo Leman Marcelo bem-vindo Vinícius Brum Beto Bolo toca guitarra e violão canta também Teixo Cabral harmônica e flauta e canta E eu apresento o Carlos Cachoeira me permita Obrigado Bom, daqui a pouco nós voltamos com mais Galpão Nativo é rapidinho a fé a fé a fé Amém. 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 Querência fica distante, mesmo andando dentro dela, O que me importa é o sol na cara se a alma não amanhece Não quero sonhar de novo, renascer não vale a pena A alegria pouco importa quando a vida levanta pequena Solidão bate no rancho, já me sabe mais, covarde Vou cultivando um silêncio que vai florescer na tarde Ai, 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 ai Cheio de rio, ai, 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 de mim A lua de poço, peito vazio Estamos de volta aqui com o Galpão Nativo E para comemorar temos o prazer de receber o Tambo do Bando Eles vão contar para nós agora como são feitas, assim, o repertório, a classificação das músicas A composição, tanta gente boa junto, né? Quando a gente começou, né? Pintava as letras do Sérgio Jacaré Sérgio Jacaré E era Sérgio Metz, o Jacaré, que era o letrista do grupo Mas também tem outros letristas, o Beto Barros O próprio Vinícius, que tem letras também Eu, Marcelo, também E isso ia sendo naturalmente distribuído Tem outros parceiros que são externos do grupo, né? No caso do Antônio Augusto Ferreira, que é o autor da letra da Alma de Poço Tem o Aparecio Varrilo, que compôs com a gente também Talvez a grande sacada e a grande condição que a gente teve para fazer esse trabalho Num grupo onde todos compõem Olha que maravilha! A gente não tem como não ter uma certa interferência de vaidade Porque vai a tua música e não a minha Mas eu acho que é justamente isso A gente conseguiu, de alguma forma, estabilizar isso Num nível confortável da vaidade Equilíbrio, né? Era consensual, as músicas queriam participar do repertório Que iam para o disco As questões dos arranjos também eram discutidas de forma muito aberta E eu acho que por isso que a coisa foi fluindo com uma certa naturalidade Entraram mais alguns elementos Vamos saber o nome Na bateria, um cara que nos dá a honra Sim, claro De nos fazer um acompanhamento, né? Na bateria Pirisca Greco Pirisca, bem-vindo Isso demonstra essa coisa do equilíbrio das vaidades, né? Está aqui um intérprete consagrado da música do Rio Grande do Sul Tocando bateria para o tambo do bando O Duca Duarte Olá, Duca No contrabaixo Também um compositor Bem-vindo Tinha uma honra para nós, ele está nos acompanhando E um novo elemento Sim É o Guilherme Oi, Guilherme Goulart Tudo bem? No acordeon Bem-vindos aqui, então A música inovadora de tambo do bando Participou em festivais Ganhou vários prêmios como o melhor grupo vocal, é verdade? É verdade Como o melhor grupo vocal, acho que foi mais de 50 prêmios Olha só E muitos primeiros lugares, segundos lugares Melhor conjunto instrumental, enfim Olha só Maria, eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Claro Eu vou fazer uma pergunta para o Beto Beto Bolo Ah, sai Vamos ver Ai, ai, ai Ai, Beto Como é que é essa coisa aí do brinque da bombaixa cordeirosa? Olha só O brinque eu até acho que pode ter sido pioneiro Agora a bombaixa cordeirosa devolvo Eu nunca usei bombaixa cordeirosa, era uma calça Eu acho lindo Alguém tinha uma bombaixa cordeirosa Eu acho um charme Não, não, não Não era Era uma calça Meio cor de laranja Uma calça de algodão Mas dependendo da cor da pele fica ótimo Bom, mas isso nos rendeu Na sala das pessoas, num domingo de manhã, lavando roupa suja Isso aqui não é interna, gente, amigo Roupa rosa ainda Roupa rosa Cores Mas as cores são Roupa rosa em público Maria Maria Sim Não, isso nos rendeu Sim Muitas vaias, né? Sim E algumas composições que fizeram sobre o brinco, sobre a bombaixa cordeirosa Então a gente se sentiu até bem homenageado, né? Sim Para nós essa questão de indumentária sempre foi uma coisa meio que secundária, enfim E realmente a gente começou a usar porque gostava de usar Roupas que não eram convencionais Naturalmente que a partir do momento que a gente viu que isso renderia Sim Um pouco de discussão Polêmica Polêmica Claro Aí a gente começou a acentuar um pouco Sim Carregar nas cores Este, perisca Este, eu sei que nós gostamos de transitar por festivais também Como vocês veem assim o festival? O que é que ele... O que é que ele... Está surgindo coisas... Pessoas novas, intérpretes novos, instrumentistas, roupas novas Como está sendo isso? Olha Maria, eu tenho que ter que confessar que Diante de ti fica difícil a gente enxergar outras coisas, né? Ai querido Mas estar tocando aqui com esse pessoal aqui de espírito jovem, né? É maravilhoso, é muito acrescentador Acho que é uma benção estar a serviço da música, da arte gaúcha Podendo fazer um costado, podendo ser útil para essas legendas aí E nós agradecemos que esse seja o ofício nosso, verdade? Porque é de vocês, é nosso também E é do pessoal que fica lá em casa escutando o Galpão Nativo Perisca, me diz uma coisa Este, essa gurizada Que está começando, que pega estrada Que vai para... vai para os festivais Assim, eles estão... Tudo... todo o amor pela música O que é que eles estão trazendo de volta para casa? O que é que eles estão aprendendo? Vocês que já estiveram por várias estradas Conta para nós Eu acredito que o músico que segue a sua vocação, né? Que está aí pela estrada Em busca, né? Da realização profissional e pessoal Sempre volta para casa Com as baterias recarregadas, né? Sempre com uma energia boa Do que colheu Num alojamento Num camarim E muito no palco Do que a gente troca como músicos É uma... uma energia que... Que a gente está sempre se renovando E fazendo um intercâmbio, né? Música 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 Nos arames que foi Deixei os olhos fixados Deixei os olhos fixados Chicotes e talas Nos palas e chergões guardados Deixei os olhos fixados Na ordem dos inimigos Pisando na fome bem montados Deixei os olhos fixados A plebe A plebe Os esculachados Que perambulam Sem trégua Com toda a creva Os mal porcamente empregados Retirados Retirantes Os tirindantes Os insones Os mal porcamente empregados Os mal porcamente empregados Os mal porcamente am gráficos Que perambulam Sob enormes crucifixos Deixe seus olhos fixos Deixe seus olhos fixos Deixe seus olhos fixos Que os arames que foram Tenham perdurado Deixe seus olhos fixos Deixe seus olhos fixos Deixe seus olhos fixos Ele Apebe os esculachados que perambulam sem trégua Por toda a greva, os malporcamente empregados, retirados, retirantes, os tiridantes, os insones Os lobos, cordeiros de Cristo, cães de cruz Para meus olhos estão voltados, onde eles estão fixados Vocês que perambulam sob enormes cruz e fixos Deixem seus olhos 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 fixos Su Ou 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 Amém. 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 Quem sabe ainda hoje Eu possa lavar o mar Quem sabe em sete dias Eu possa tudo mudar Não, não há nada a fazer, não há Guarda contigo o meu pranto Adeus Terra não me deixe agora, terra Eu quero me redimir do que fiz Terra não me deixe agora, terra Eu quero me redimir do que fiz Terra não me deixe agora, terra Eu quero me redimir O Galpão está recebendo hoje Tambo do Bando Um grupo que marcou época E trouxe novos ares Para a música regional gaúcha Eu gostaria que vocês contassem para nós As novas gerações O que elas entenderam Ou como elas em algum momento se modificaram Depois de vocês Como foi isso? Difícil para a gente Fazer qualquer tipo de constatação Acerca disso Mas me parece que tem uma coisa Que talvez possa ser vinculado A um determinado legado Acho que está muito cedo Para a gente pensar nisso Mas enfim Me parece que Essa juventude toda Que vem participando dos festivais atualmente Sim Propõe um determinado arejamento também Sim Já exercita isso com mais naturalidade Sem causar tanto estranhamento Nas plateias Enfim Mas talvez seja um pouco deslocado A gente tratar disso como Uma contribuição ou não Do Tambo do Bando Porque se a gente voltar um pouco no tempo A Califórnia da Canção Quando cria as linhas A linha de manifestação campeira A linha de manifestação rio-grandense E a linha de projeção folclórica Já aponta para isso Para essa coabitação Digamos assim Para essa convivência Dos vários estilos Dos vários olhares Que são possíveis Dentro dessa nossa cultura Do Rio Grande do Sul Eu acho que é isso que é enriquecedor Na bomba do mate Ficaram teus lados E um gosto maduro De mel de menino E se não mateio Depois que partiste É que ando triste Perdido de ti A bomba é uma bomba A bomba é uma bomba De penas cansada E a cuia morena Se unia o vazio E agora que foste Chegou o inverno E as águas do mate Te gritam de frio Às vezes meus lábios Recordam os beijos Que a bomba trazia De ti para mim E o mate de ontem Me lembra que tudo Que é doce a princesa Se amar no fim Por outras me indago Se não vale a pena Trocar um capricho Por um jovem Tomar mais uma Te curtir Que levasse Meus restos de doce Na palma da mão As vezes meus lábios Recordam os beijos Que a bomba trazia De ti para mim E o mate de ontem Me lembra que tudo Que é doce a princípio Se amar no fim Por outras me indago Se não vale a pena Se não vale a pena Trocar um capricho Por um chimarrão Tomar mais um mate Por ti que levasse Meus restos de doce Na palma da mão Tomar mais um mate Por ti que levasse Meus restos de doce Na palma da mão Tomar mais um mate Por ti que levasse Meus restos de doce Na palma da mão Por ti que levasse A palma da mão Por ti que levasse Por ti que levasse Por ti que levasse Guris Eu sei que vocês Também têm carreiras Paralelas Com a música Independentes também Mas o tambor do bando Permanece É um grupo de 25 anos O que que vem por aí A partir do lance De uma festa Que a gente fez No ano passado De 25 anos No Teatro Renascença Surgiu novas ideias Então a gente está Com um projeto Que é fazer uma turnê Levar esse show De 25 anos Por cidades No interior do estado Aí fechar Essa turnê Aqui em Porto Alegre Com a gravação do DVD O relançamento Em CD dos dois LPs Que a gente Tem de carreira Enfim Talvez Espero que não Seja o projeto Derradeiro O último projeto Do grupo Deixa eu usar Só uma frase Uma frase do Jacaré Só para sublinhar isso Posto que somos muitos Na mesma estrada A caminhar Nada nos deterá Tudo nos unirá Gostei Muito obrigada Pessoal Sejam sempre bem vindos Aqui O programa Galpão Nativo Tenho um orgulho De receber vocês E vamos acompanhar E vamos seguir acompanhando A carreira De tambor de bando Pelo Rio Grande Afora Pelo Rio Grande De dentro E muita sorte Nesta carreira Maravilhosa A gente fica por aqui Então Muito obrigada Até semana que vem Se Deus quiser Agradeço Aos meus amigos De grupo Por estarem aqui Participando deste Galpão Nativo E a gente se despede Até a semana que vem E a gente se despede O breu do mormaço da tarde Recantar uma milonga Que arde no fundo do peito Que a rua que está sendo feita Que chama a chama do louco Ela não se apaga E o vagão da milonga vai Onda de tantas esferas De pesquinhos que não se estrada Milonga que vai para o mundo E fica aqui dentro É bom compartilhar Nossa amizade agora Se o mundo está no fim Pra começar de novo Há sempre um bom lugar Onde jamais se espera Na vida da canção Eu encontrei razão Que já faziam ter Onde eu buscava o mundo Atrás desse momento Tem sempre um segundo E um terceiro ou quarto Tudo na vaga do dia Só o cantar me salva Ou alivia minha dor natural E você nunca sonhou E você nunca sonhou E o vagão da milonga manhã E o vagão da milonga manhã De pesquinhos que não se estrada Milonga manhã Milonga que vai para o mundo E fica aqui dentro É bom compartilhar É bom compartilhar nossa amizade agora E o vagão da milonga manhã E o vagão da milonga manhã Cantando a milonga manhã Cantando a milonga manhã Cantando a milonga manhã Cantando a milonga manhã É bom compartilhar E o vagão da milonga manhã